Está assegurado o valor de R$ 850,00 do Garantia Safra aos agricultores familiares da região nordeste, das áreas dos vales do Mucuri e Jequitinhonha, em Minas Gerais, e do norte do estado do Espírito Santo. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. O dinheiro vai ser repassado às famílias que tiveram prejuízos na safra por causa da seca ou excesso de chuva. E a Receita Federal divulgou as regras e o prazo para que os contribuintes entreguem a Declaração do Imposto sobre Propriedade Rural deste ano. A declaração deve ser feita pela internet entre os dias 22 de agosto e 30 de setembro.